Fala do Elixas, tudo bem com vocês? Aqui o Renan para mais um vídeo, meus amigos Dei uma caguejada, né? De mais ser do Dragon Branco de Olhos Azuis, rapaz Consegui arrancar 10 vitórias seguidas com ele e pegar o Platina na ranqueada do Master Duel Lembrando que o Platina começa no 5, a gente pegou o Platina 5, a gente jogou o ouro inteiro, né? Foi do ouro 5 ao Platina 5 de Dragon Branco de Olhos Azuis E agora eu vou fazer depois com outro deck e ir do Platina 5 ao Platina 1 e ficar por lá mesmo O deck a gente sempre tem que ficar, né? No topo Dragon Branco suei bastante para conseguir encontrar uma build funcional O deck tem muita carta que comba com ele, mas mesmo assim tem muita carta que acaba se atrapalhando também com ele com um todo Então foi difícil encontrar uma versão funcional do deck A galera que acompanhou as lives viu que sofri bastante Mas no final a gente conseguiu arrancar 10 vitórias seguidas e pegamos esse Platina 5 E eu quero dividir esse deck com vocês agora, mas sem antes você deixar o like aqui Confira se a inscrição está em dia São vídeos diários do universo do Yu-Gi-Oh! às 10 horas da manhã Se você é novo, se inscreve se você não é novo, né? Já conhece aqui o canal Dá só aquela conferida para ver se você está inscrito mesmo Se puder, balando o sininho para não perder as notificações aqui Vamos começar! Bem galera, estou com um deck de Dragon Branco na tela para vocês Esse deck no Master Duo Tem muita carta aqui que você que joga Duel Links não está acostumado a ver Mas tem coisas que você conhece O próprio Dragon Branco de Olhos Azuis não precisa apresentar muito Eu sei que eu estou usando só duas cópias dele Eu não tenho a terceira cópia, mas eu confesso que eu não senti falta da terceira cópia Esse é um deck complicado que mesmo no Master Duo, assim como no Duel Links Ele sofre do bric Se você vem com muitos monstros grandes, às vezes eles dão problema Principalmente quando você vem com esses dois caras aqui E esse cara aqui que você já conhece também do Duel Links Teima em vir na mão quando você menos quer ele Tem algumas cartas bem legais nesse deck aqui E cara, umas cartas que eu coloquei no final dos meus testes E mudou o desempenho do deck Essa aqui foi uma delas É o Santuário do Dragão Você envia um dragão do seu deck para o cemitério Se esse monstro é no monstro normal, você pode enviar mais um dragão do seu deck para o cemitério Vale ressaltar que o espírito aqui Um dos efeitos dele é ser o monstro normal no cemitério Então se você joga ele, ele conta com o monstro normal E você pode jogar um segundo dragão E Renan, qual segundo dragão a gente pode utilizar? Pode jogar as pedras, né? Nós temos a pedra velha aqui Quando ela cai no cemitério, ela te dá um dragão branco aqui para a sua mão Você pode enviar também essa pedra aqui No final do turno, quando ela caiu no cemitério, ela invoca um monstro olhos azuis do seu deck para o campo Ou ainda, você pode baní-la do cemitério para reciclar o monstro olhos azuis do seu cemitério de volta para a sua mão Só que um cara bem legal para você jogar para o cemitério em algum momento É o dragão da espiral galáctica Enquanto ela estiver no cemitério ou na sua mão Isso é muito importante E você controla dois dragões que sejam de luz e ou trevas Você pode invocar esse cara com a sua especial em modo de defesa Então ele entra ali no campo Ele funciona melhor de duas maneiras Uma é você explorando plays de link aqui para você fazer O Detox tem uns cinco links aqui E uma outra é você explorando alguns exeeds de rank 8 Que são exeeds minimamente interessantes para o formato do jogo ainda E que você consegue exercer algum controle de campo ali Negar as coisas Atrasar o lado do seu oponente Fazer esse tipo de jogada Que a gente precisa ter aqui no Macedo para conseguir jogar Deixa eu mostrar um outro cara novo aqui também Que ele é interessante Que é o dragão Nebla Eu estava usando três dele, preciso diminuir para dois Cheguei a jogar com nenhum, com uma cópia Mas é legal ter dois dele na sua mão Por quê? Você revela ele na sua mão É um outro dragão de nível 8 na sua mão E invoca os dois no campo Mais uma forma de você encher o campo Com monstros de nível 8 Para você poder fazer esses exeeds de rank 8 Vale ressaltar também que o espiral galáctica Tem um efeito bem legal Que ele transforma todos os monstros que você controla atualmente Em monstros de nível 8 Significa que as pedras do Bloiser aqui Que são apenas de nível 1 Podem se tornar em monstros de nível 8 aqui E te dar algumas jogadas Nós temos aqui o Jato Sincron Cheguei a jogar com três dele Mas uma cópia dele está de bom tamanho Existem duas formas de você jogar ele no campo A primeira aqui com as cartas do main deck É utilizando um por um Uma carta que você descarta Uma carta da sua mão E invoca uma ligação especial Um monstro de nível 1 da sua mão Ou do deck no campo de maneira especial Então você pode jogar o Jato Sincron Ou você pode jogar as pedrinhas Ou ainda o Sábio E a outra forma de jogar ele no campo É através do Ralph Brax Que depois eu explico melhor Nós temos o Sábio também Ele entra no campo Te dá um monstro regulador de nível 1 Dando prosseguimento aqui Nós temos os Os Simak O Max C aqui no deck Eu estou usando só dois Porque durante a live Ele estava teimando Em vir demais Na minha mão Nos momentos errados Então Só diminuir uma cópia dele Mas Três é sempre muito bom Ash É sempre muito bem-vinda também Nega qualquer coisa que ele faça Que toque no deck dele O Dragão Alternativa ele é maravilhoso no deck Ele entra fácil Ele remove o monstro do oponente Você consegue reciclar ele aqui com as pedras Na última coluna aqui nós temos umas cartas mais genéricas Como o Espanador de Penas da Arpia O Monstro que Renasce E temos também a troca Eu cheguei a jogar com três trocas Só que Às vezes a troca sobrava um pouquinho Então acabei colocando duas E senti ela menos pesada no deck Uma carta que eu achei boa E queria ter a terceira cópia Pra poder jogar um pouco mais com ela É a Melodia do Despertar do Dragão Já que ela descartando uma carta qualquer da sua mão Você pode pegar até dois dragões no seu deck Aqui tem um 3.000 ou mais de ataque E 2.500 ou menos de defesa Aqui embaixo nós temos algumas cartas muito importantes E cara Essa carta ajudou e salvou demais também Cheguei a jogar com três delas Só que eu achei que ficou um pouco pesado Eu preferi botar o Monstro que Renasce Que é um pouco mais abrangente Mas essa carta é bem legal Porque eu posso escolher um dragão de nível 7 a 8 No cemitério E invocar o trocação especial Até aí tudo bem Só que ela tem um plus bem legal E se um ou mais dragões que você controla Elas seriam destruídas em batalha E o prefeito Você pode banhar essa carta pra proteger eles Máquina do Bingo vai É uma carta estranha Porque ela consegue ser boa e ruim ao mesmo tempo Quando você usa ela logo no começo dela É maravilhoso Só que quando você compra ela É ruim Porque o Dragão Branco Ele funciona com várias cartas Que não necessariamente citam ele E essa carta é uma carta que busca cartas Que citam o Dragão Branco de olhos azuis Que ela busca de maneira aleatória O que é bem estranho Umazinha dela tá de bom tamanho Que é pra você conseguir pegar pra sua mão aqui Cartas como a Luz Verdadeira Que é uma carta boa Principalmente porque ela pode ficar todo turno Invocando Dragões Brancos de olhos azuis Da sua mão ou cemitério Além disso Você também pode puxar uma mágica Ou armadilha Que cite o Dragão Branco de olhos azuis Especificamente direto pro campo Aí dá pra você puxar um bingo com ela Ou ainda puxar uma carta Com uma criatura definitiva da destruição Deixa o monstro seu olhos azuis E morrível por tudo Ele não sai do campo mais Aí nós temos aqui o Chamado da Cova Ajuda demais Colterando algumas jogadas do seu oponente E temos uma carta que eu coloquei também no final dos testes Que me ajudou demais a vencer Que é a Prisão do Dragão de Gelo Você ativa ela E você invoca o monstro do cemitério do seu oponente Do seu lado do campo Mas os efeitos deles são negados Só que aí você tem uma opção Você pode invocar o monstro do oponente E parar por aí Ou você pode banir dois monstros do campo Um de cada lado do campo do mesmo tipo Funciona muito bem contra decks Que são de tipos bem específicos Se o deck for todo de besta guerreira Por exemplo Fica bem fácil ativar essa carta E vencer com ela Mas enfim Como eu tava falando Eu vou explicar o extra deck Vou passar rapidamente Nós temos aqui a fusão Ela é bem de enfeite aqui Eu confesso que eu Acho que eu cheguei a invocar ela uma vez Talvez Nós temos o Coral Dragon aqui Porque ele tem sinergia com o efeito do Ralph Brax E o Ralph Brax é uma carta muito importante nesse deck Quando ele entra no campo Ele automaticamente puxa do deck pro campo Um monstro regulador de nível 3 ou menos E isso ajuda demais Você já puxa já uma pedra Puxa aqui um jato Dá pra fazer uns combos muito, muito, muito doido E já nessa sequência Você já pode fazer o monstro de Link 3 E além disso E tem mais um efeito aqui Que no turno do seu oponente Durante a fase principal batalha Você pode banir ele É um efeito rápido E invocar o monstro regulador síncrono Do seu extra deck Entre os SRs pra baixo Até que de UR Tem umas opções interessantes Eu achei o Coral mais legal Porque o Coral Se ele morre Me dá uma carta E se ele ficar vivo Posso descartar a carta Pra estourar cartas do oponente Então eu achei o Coral Uma boa sacada aqui Pra trazer Caso o Ralph Brax Tenha que usar esse seu outro efeito Nós temos os síncros tradicionais Do Dragão Branco Esse aqui fica ressuscitando Dragões normais do cemitério E também dá uma certa proteção A destruição por algum tempo Esse cara é bem legal também Porque ele nega um efeito no cemitério Além disso Impede seu oponente Invocar dois monstros simultaneamente Ou mais E nós temos aqui Alguns monstros rank 8 Bem legais Esse aqui é o principal Número 38 Dragão Titã Da Galáxia Arauta da Esperança Que em resumo Ele nega cartas mágicas E quando ele nega Uma carta mágica Ele anexa ela A ele Com uma matéria Que se diz Isso é bem da hora Eu gostei demais disso E ele possui um efeito aqui Que quando o monstro do oponente Declarar um ataque Você pode tirar a matéria dele Puxa o ataque pra ele Então ele meio que Protege o seu campo Puxando os ataques pra ele E uma coisa legal É que se um ou mais monstro Exige com a face Para cima que você controla For destruídos em batalha Você pode escolher um exige Você pode escolher um exige Com a face passiva Que você controla Ele ganha ataque Igual ao ataque original De um desses monstros destruídos E uma outra carta Muito importante É esse cara aqui O número 97 Da Gloob Que você tira a matéria dele E você força uma outra invocação Exige no campo E com ele Você pode puxar direto Esse cara aqui Então com dois monstros De nível 8 Você faz dois exige Rank 8 Ou você pode puxar Esse cara aqui O número 100 O dragão número 1 Ele depois de estar no campo Ele pode tirar Uma matéria exige dele E ele ganha mil de ataque Vezes a quantidade total De ranks de monstros exige no campo Além disso Se ele morre por efeito Você pode destruir Praticamente todas as cartas no campo E depois baixar cartas mágicas A medida que estiverem no cemitério De volta E além disso Você sofrer um ataque direto E se você tiver 100 cards na mão Ou no campo Você pode invocar esse cara A aplicação especial do cemitério Que é bem da hora Ajudou demais a vencer Esse cara tá aqui Só pra poder fechar o comp Porque quando você invoca Um bicho por ele Você precisa ter um outro exige Número sobrando Pra entrar no outro Pra servir de matéria Um outro exige que a gente usou Pouco mais Ajuda bastante É o dragão celeste Herático suzerano De Heliópolis Ele basicamente nega Qualquer carta que dê alvo Nos seus monstros no campo Cemitério Ou ainda banidos É interessante usar ele Pra você se proteger de alvos Também isso pode ser legal Temos aqui o Zeus O Zeus entra no campo Na main phase 2 Além de ser bem bruto Dos valores Ele pode limpar o campo Todinho fácil E nós temos os links Aqui que a gente utiliza Nós temos o link Kulibo Pra desmontar a invocação De monstros de nível 1 Nós temos esse cara aqui De quantificador transmissor Que ele é bem da hora Pra quando você Não quer fazer o cavalo Porque aí você Às vezes não quer gastar o cavalo O cavalo é um link 3 Muito importante Você faz esse cara aqui E ele também protege De alvos basicamente Só que ele vai ter que Tributar algum monstro Que estiver na seta dele E por fim nós temos aqui Acesso do codificador Transmissor Que ele é o bicho Pra matar É um bicho grandão Destrói tudo do campo Sem deixar o cara fazer nada Ele limpa tudo Chega 5 mil de ataque fácil Então tá aqui pra isso Pra ser ignorante Mas enfim Essa foi a melhor versão De blue eyes Eu consegui montar E jogar eu mesmo E a gente conseguiu pegar Do ouro 5 Ao platina 5 Com esse deck Vamos ver alguns replays Que eu sei que a explicação Aqui do master 2 É um pouquinho maior Do que o normal Vamos lá O primeiro replay aqui É contra um deck espelho Você vai ver aqui E o deck sendo opressor O cara começa jogando ali Tá fazendo as cartas de blue eyes Eu dou o edge Pra poder parar o sábio dele E ele não buscar nada As coisas vão se resolvendo aqui E tudo mais Mas ele faz aqui O linkuribu aqui Pra tirar aquele monstro dele Meio turno Eu já começo com o santuário Ativo o santuário Tu viu que eu mandei o espírito E a pedra velha A pedra velha Vai me dar um dragão branco Ele vai casar com esse alternativo aqui Eu desço o alternativo Só que ele dá uma trap E nega a invocação No alternativo Muito importante isso Ele negou a invocação No alternativo Eu invoco o jato sincron A gente faz o linkuribu também Fica o linkuribu daqui Linkuribu dali Usa o efeito do jato sincron Descarta uma carta Invoca outro Fazemos aqui agora O Halkifibrax Eu falo só Half Às vezes Halkifibrax Ele entra Puxa o regulador por campo Isso é bem legal A gente faz agora O decodificador transmissor Aqui em campo Né Ele ativa ali O Drenabilidade Essa é uma versão de Blois Também a galera utiliza Drenabilidade Só que eu cheguei a testar Isso aqui também Achei meio estranho Porque te prejudica Tanto quanto prejudica O oponente E eu acabei enfrentando Mundial E o lixê acabou Venendo cartas mortas Você viu que eu puxei Uma pedrinha E já bani ela do cemitério Aqui Pra recuperar o alternativo Como a invocação Do alternativo foi negada Eu consigo invocar ele Novamente E agora a gente usa O dragão nébola Mostra o dragão branco Invoca um E invoca dois O dragão branco Que tem aqui a sua animaçãozinha né A gente faz aqui o efeito Fazemos aqui o número 38 E como o cara Tá com pouco ponto de vida É só a gente pressionar ele aqui Que ele vai ter que fugir Com o efeito dele Mais um golpe Dois golpes Foi o suficiente Para finalizar E fechar o All My Joss Manda um All My Joss Para casa Vamos lá O replay contra o deck De Ignaster Acho que é isso Ignister É isso Eu começo jogando Eu ativo um por um Jogo fora a pedra velha Ele dá um Max Seal Que é triste Então cada invocação especial Que eu fizer Eu vou dar uma cartinha Para ele Então eu vou ter que Me controlar um pouco O jato entra em campo ali A pedra vem Me dá um dragão Um dragão branco original Eu uso o Santuário Jogo ali o Espírito Junto com aquele outro cara Para o cemitério Dou a troca Jogo aquilo ali também Dou com mais cartas Invoco o Sabe Por invocação normal Que faz ele não ganhar cartas Pego uma pedra velha Certo A criatura definitiva E passo com esses dois bichos aí Eu falo Mano Vamos lá Vamos ver O cara tentou me parar Então eu consigo me parar um pouco Se eu faço muita coisa aqui Ele ganha muita carta E talvez eu não consiga Não consiga segurar direito Aquele risco Eu vou fazendo minhas jogadas Mas com a sensação O cara vai ter muita carta Para me bater Beleza se você fez esse bicho aqui Devolve essa carta no meu campo E bate com essa lacraia aqui azul Sem problema Nós temos mais um turno agora Para jogar Vamos lá Fazer aqui agora Vem a melodia A gente ativa a melodia Jogando fora aqui O jato O jato do cemitério Ele já entra Já descartando essa pedra Na minha mão Então tá tranquilo Uso o jato Descarta a pedra Ele dá Max C de novo Só que agora eu falei Ah mano Agora eu tenho que ir Segundo o Max C Vamos ter que encarar Vamos ter que encarar O jato entra Ele ganha a carta Tem os efeitos do sábio Buscou outra pedra do deck A gente faz aqui O Linko Libo Fez o Linko Libo Faz o Ralph Brax E o cara vai comprando carta Vai comprando carta Ralph Brax vai puxar alguém Toma uma Ashe Acaba não puxando Ninguém Sem problema Sem problema A gente aqui Invoca o alternativo Cadê o alternativo? Isso Invoca o alternativo Destrói o monstro Dele ali Usamos o efeito da pedra Pegamos O dragão branco do cemitério De volta pra monstro Pra garantir Bato o face Bato só com o Ralph Fibrax Aqui é curioso Porque eu não tinha colocado Ainda do Coral Dragon No deck Então não tem a play De tirar o Ralph Fibrax E cara Ralph Fibrax foi muito mais negado Do que eu gostaria Ele tenta forçar A minha trap Aqui Eu ativo ela No meu alternativo E o alternativo Não vai deixar mais O campo De jeito maneiro Nenhuma Nada 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 faz ele sair Do campo mais Ele usa o efeito ali Começa a combar O deck dele ali Puxando o bicho Fazendo link Vai fazer também fusão Vai fazendo coisas ali Termina com uma fusão Ali uma hora Vai puxar Um outro bicho Revela a carta Ativa a coisa Tá combando Tá fazendo o combo dele ali Invoca o marco do esguiço Vai fazendo as coisas dele Invoca O bicho dele ali Tava negado Ele faz o transcodificar Transbissor Dá a carta mágica Ali pra invocar bicho Vamos lá Vai fazendo as plays Invoca um Invoca dois Faz agora Ah você escondificou Agora ele fez o cara bravo matar Só que o que acontece Mesmo esse cara sendo bravo matar O meu bicho aqui O meu alternativo Tá imorrível Meu parceiro Ele consegue destruir o Rock of Brax A gente vai fazer fusão Com o Rock of Brax Olha lá Usa o efeito aqui Usa o lenço aqui Usa a mágica Na verdade Faz fusão com meus dois bichos aqui O goleiro de terra Tá em campo Ativa o efeito Faz outro link aqui Faz a fênix de fogo Vamos lá Bateu Tomei dois duzentos Dois duzentos Mas não morro Usou o efeito do outro bicho ali Pra me dar burn Meu turno Finalmente Agora a gente vai Eu tento matar aquele bicho Dei mole Misplay Não morreu Envoca outro alternativo A trap volta pro campo Aqui pra proteger um pouco A gente usa aquele cara lá Ele vem do cemitério Isso é muito bom Usa o efeito dele Todo mundo vira nível oito A gente agora Começa a jogar Começa a fazer Faça o dragão número trinta e oito Aqui Usa o efeito dos outros dois caras Aqui a gente faz o draglubium O draglubium ativa o efeito A gente vai fazer aqui o número cem O número cem vai Chegar a Dezesseis mil de ataque Dezesseis mil Dezessete mil de ataque Bate no bicho dele E a gente acaba Com esse duelo Finalmente Dryton não parceiro Dryton é Pagar todos os meus pecados Tá Mão insana parceiro Melhor mão que essa Não existe Eldrush Se for Eldrush Eu fico feliz Porque eu vim com o espanador Desde que eu botei o espanador Eu não enfrentei mais nenhum Eldrush Acho que tem esse Algoritmo aqui Será? Oh Isso Começou a ser tanto Eu vim com o espanador Mané Ai cara Eu vou até chorar Fico emocionado Assim eu fico emocionado Cara Assim eu fico emocionado Cara Agora também Se esse espanador não pegar Mané Se esse espanador não pegar Mané Vamos lá Vamos lá O espanador não pegar Vai ter que ativar Todas elas iguais Um desesperado Aí ele usa o imperial Pô Roda o imperial seria triste Esse dogmática nega né Parece que eu posso Sou metralhadora Mané Bora Agora é só bagunçar né Parceiro Ela não pode ativar o efeito dela Mas ela pode ir pro cemitério Vamos fazer o Ralf Brax aqui Traz um cara aí pra nós Traz um cara aí pra nós Traz um cara aí pra nós Tô falando mano Eu não posso ativar o efeito da pedra Porque senão dá ruim né Ela tá negada Então eu tenho que bater Vou ficar vivo O deck de Eldrush Dificilmente vai me dar o TK aqui Eita cuzão Pera aí Eu posso usar o efeito dele Não posso? Não é rápido? Isso Fazer isso aqui A gente bane ele Invoca o coral em defesa Tadinho O coral tem 500 de defesa Tem essa perninha fraca Essa perninha fraca Essa aí é que invoca o Eldrush né Se ele ativar ela Eu dou um negócio Pra comprar Eu acho que aquela ali Que é invoca o Eldrush Máquina do bingo vai Então vamos dar uma máquina do bingo aqui Vale a pena dar o coral primeiro? Posso descartar o espírito né Tá Vou forçar a trap dele então Forçar a trap dele com o coral O problema é que eu não vou pegar Nada muito legal com o bicho aqui Não dá uma cartinha Uou Retorno dos Senhores Dragões Foi legal Peguei uma carta muito boa agora Pra combar Vamos dar porradão Vou dar porradão de 9 mil nele Vou dar porradão Vou dar porradão Vou dar porradão Isso Esculacha Eldrush é deck de cor É pra esculachar mesmo É deck de quem Apanha do pai bíblico em casa Aí vem pro joguinho E perturbar os outros Semana que vem eu tô jogando de Eldrush Ah Fugiu Não deixou nem eu bater 9 mil Eu citei a carta Antes a main phase 2 Desculpa Eu joguei muito do Alllings É Platina Platina 5 Cara Ó 200 minhas gemas Boa A gente tá aqui Quantas vitórias seguidas Aqui 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 o pai voou mané 4 5 6 7 8 9 10 Insano Insano Bem galera Esse é o vídeo de hoje Espero que você tenha gostado Esquece de deixar o like aí embaixo Se inscrever no canal Se você não inscrito ainda E é claro Se você puder Compartilha ele com seus amigos Cara Dragão Branco foi um desafio Cara O deck realmente Ele dá umas engasgadas ali Talvez Depois teste a versão de ritual também Que pode ser divertida Só que enfim Tentar fazer ele ali funcionar Ele funcionou basicamente Com um spam de monstros de nível 8 Pra você poder fazer um Zac Seeds Rank 8 E conseguir enfrentar os caras ali Mas já tinha decks assim Que eu tive tipo assim Na taxa de vitória 0 Como Dryton Dryton deck muito poderoso A gente não conseguia jogar contra Coloca aí nos comentários O que você acha de dragão branco Se é um brick Às vezes o deck Só que tu simplesmente não joga Você vem com dois dragões brancos Aí você vem com um espírito Aí você vem com uma pedra Você bota uma pedra E transforma no Wink 1 E é isso meus amigos Valeu Tamo sempre junto Próximo é Eldr Fogar de Eldritch Fui